O cara investe, sei lá, 10 mil na fórmula de orçamento, por exemplo. E aí ele espera que esses 10 mil voltem rápido. E aí os primeiros orçamentos não dão certo, dão errado, ele fica desesperado. Então, o que é dar certo e o que é dar errado? É a mesma coisa do que ele investir. Por que ele deve esperar que dê errado? Primeira coisa que você deve esperar que dê, o que, entre aspas, errado. Deve esperar que dê errado. Por que deve? Porque quando você entra numa aula de autoescola e entra no carro, você deve esperar que a primeira aula você não saia dirigindo. E se você considerar na primeira aula, no primeiro ciclo, não sair dirigindo, pode considerar, e se você considera isso como errado, você deve considerar errado. Agora, o que aconteceu? O primeiro fato é que a primeira entrada no carro não foi, como eu vou dizer assim, foi um dirigir incrível, mente segura e tal. Eu não considero isso como errado. Muita gente considera. Mas sabendo disso, você deve pensar. O que você deve pensar? Você deve pensar que é parte do processo, porque o Érico avisou. Antes de você entrar na forma de lançamento, se você está me escutando agora, você ouviu avisando. A gente falou que demora geralmente sete lançamentos, geralmente em média sete lançamentos internos, e geralmente esses lançamentos espaçados a cada dois meses. Então vai demorar geralmente por volta, se você fizer direitinho, por volta de um ano a um ano e meio, para você fazer o 67, se você for uma pessoa mediana. Então a primeira coisa que você tem que entender é que vai dar errado. E dar errado não necessariamente dar errado. Você não vai fazer o 67 de primeiro. Do mesmo jeito que quando você pula numa piscina, por mais que eu possa te explicar o método de natação que mais gerou nadadores no Brasil, você não vai nadar de primeiro. Então a consciência disso vai te dar a persistência para continuar o processo. Quando isso acontecer, não é se isso acontecer, quando isso acontecer, não é nem se, é raro que não acontece. Quando isso acontecer, eu queria te falar, você precisa calibrar de acordo com o feedback do campo de batalha. Por quê? Porque você é diferente de mim, seu mercado é diferente de mim, seu produto é diferente de mim, seu timing é diferente de mim, tudo é diferente. Então a calibração é impreterivelmente necessária. E demora, uma pessoa mediana começando do zero, demora entre sete lançamentos internos para calibrar o lançamento interno. Eu provavelmente vou calibrar mais rápido, mas não vai ser em um, muito provavelmente. Então assim, isso é por isso que demora. Por isso que tende a fazer isso. Então isso é o porquê. Agora, o que você deve fazer nesse processo? É entender. O primeiro lançamento é um processo de calibragem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é a função dele fazer o seis em sete. Se fizer, foi um bônus. A função é calibragem. Se você está dando... É tipo você fazer uma volta, vai testar um novo carro, você faz uma volta de calibragem. Você calibra o carro. Então, a função dele não é o fim da jornada. É uma função de calibragem. Escreve a palavra calibragem. Se você entende esse contexto, ele passa de ser errado, de um ponto de vista de um amador, um profissional, um profissional não vai entender como é. Ele diz, ah, necessito desta calibragem. Necessito daquela outra calibragem. Calibragem no tráfego, calibragem na cópia, calibragem na roma, calibragem no conteúdo, calibragem no gatilho mental, calibragem na execução, calibragem na entregabilidade, calibragem em os vários, a calibragem na audiência. É um processo de calibragem. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro olhar, auditar, vai rever a fórmula e vai falar, qual é o passo que você não seguiu? E, ó, sou capaz de apostar que você não vai seguir. Porque você vai passar batido por ele. Vamos supor que você faça uma receita de bolo e o bolo não deu certo. Qual o primeiro passo? Checar a parte da receita que você não fez. Qual que é o segundo passo? E, ó, eu não encontrei um que fez tudo. Até aqueles que acham que fez tudo é um ponto cego. que não fizeram tudo. Então, a chance... Tem um furo aí? Tem. Com certeza tem. Se você olhar o seu orçamento com a certeza que isso tem, você vai encontrar. Dois. Checar. Aí, uma vez que você checa, que você executou tudo, checar a qualidade da sua implementação em cada uma das partes. De zero a dez. Qual a nota que você dá naquela parte daquela implementação? Não tem dez em tudo. Nem eu tiro dez em tudo. Já faço isso há um tempo. Consigo tirar dez em tudo. Tem como. Então, é a segunda. A segunda. Terceira parte. Tenha paciência e execute tudo de novo. Você foi pra academia, fez tudo certinho, que o postional treinador falou. Comeu do jeito que a nutricionista falou. Só que ainda não deu tempo de amadurecimento. Alguns programas demoram mais, outros menos. Eu já encontrei pessoas aqui que estão há três, quatro, cinco lançamentos sem comprar. E agora? Agora amadureceram. Então, tem um tempo de amadurecimento. E cada mercado é diferente. Mas tem um tempo de amadurecimento. Criação de provas, criação dos ciclos. Às vezes é simplesmente fazer, executar bem de novo. Vai ir na academia de novo. Sei lá, três vezes por semana de novo. É continuar com o regime de audiência, de conteúdo. E ter uma coisa que muitas pessoas não têm. Paciência. Se você tem a paciência com você mesmo, execute tudo de novo, um pouquinho melhor. Mesmo que o resultado não venha. Sem pressa, mas sem pausa. Não é com sem pressa e com pausa. É diferente. É sem pressa e sem pausa. A clássica tartaruguinha. Sem pressa e sem pausa. Ou com pressa e sem pausa. Mas não tem pausa. A pausa é o que? Na academia é a pausa que te rouba o resultado. Da consistência no longo prazo. Você pode até fazer com pressa. Mas sem pausa. Se você quiser fazer sem pressa, você pode até fazer sem pressa. Você prefere fazer sem pressa. Mas sem pausa. Então, esse conceito do certo e errado no primeiro rouba maestrias das pessoas. A maestria. Esse conceito do certo e errado. De não entender o sinal. Em tudo na vida. Não só na forma. Mas aqui na forma eu tô te falando porque eu conheço muito mais da jornada. Agora que eu tenho muito mais pontos de observação do que eu tinha antes no meu começo de jornada. Eu não sabia. Hoje eu tenho mais. Daqui a um ano eu vou ter ainda mais. Consegui ensinar ainda melhor. Bye-bye.